Eu não vou, eu não vou. Olha aqui. Eu tenho que me matar para me levar, eu não vou. Olá, meus amigos, aqui é João Rodrigues, prefeito de Chapecó. Amanhã de quinta-feira, temperatura 8 graus. Estamos desde as 5h30 da manhã já em pé, organizando. E vamos sair agora para mais um internamento involuntário. O internamento de hoje é de uma mulher que ela vive na rua da cidade de Chapecó. É viciada já em crack. Ela está grávida de gêmeos. É pelo bem dela. Onde é que ela estaria agora, tu acha? Eu acho que ela não deu para ela só não que é a bolsa. Então nós vamos lá, vamos buscar ela no local já identificado, que está em companhia de outro dependente químico. Ela não está lá? Mas é no mato. Ah, no matinho. Ela está no mato. Cheia de espinhos, feia. Uma querida. Como é que tu está desse jeito? É, Giovanni. Ouça o que eu vou te falar. Você está grávida de duas crianças, está dormindo no mato. Você não gosta das crianças que tu tem na barreira? Olha aqui teu marido que veio atrás de você. Teu marido. Gosta de você. Quer o teu bem. Teu marido. Pode pegar. Vamos. Então para você que às vezes costuma defender aquela tese de que só deve ser internado quem quer fazer tratamento. Quem não quer tem que deixar. É assim? Você acha que é isso? Se deixar com duas crianças no ventre que não pediram para vir ao mundo e se ela continuasse na forma como ela estava, é provável que poderia abortar ou alguma sequela para as crianças devido ao consumo excessivo de drogas. Mas, está certo, deixaria ela e ela vai se quiser ou leva ela mesmo ou ela não querer? Não, aqui não tem opção. A família pediu, nós fizemos, ela vai. Já foi. Agora vamos cuidar dela logo, logo, se Deus quiser, as crianças venham ao mundo com saúde. E tomara que ela entenda que é importante voltar para o convívio da sociedade, principalmente para cuidar dos seus filhos. Vamos lá.